Alô, alô jovens, Magno e Perverso na Voz E hoje é dia de Uruborro virar galinha, porra Vão pra cima, não tem jeito Palvasco Rapaziada, antes de tudo eu gostaria de agradecer a todo mundo que comentou e... E curtiu o vídeo aí Vamos pro segundo episódio de hoje Rapaziada, queria agradecer muito ao Guilherme, ao Cássio e ao Matheus por terem comentado e falado O Matheus mandou, falou que a Saf é burra pra cacete E não, e é pra vender o nosso querido Praxedes Ou seja, vou botar o Praxedes pra vender Tchau Praxedes, seu merda, filho da puta Vou botar em lista de transferência E o Cássio e o Guilherme mandaram nomes muito interessantes pra me contratar E eu já coloquei aqui, já botei pra gente avaliar Ó rapaziada, eu acho o Otamendi um grande nome Que vai chegar firme na nossa zaga E 24 milhões dá pra gente Só que antes de eu fazer a compra de alguém Eu vou avaliar todo mundo pra poder avaliar a melhor compra que eu vou fazer, tá ligado? Mas eu acho que esse Otamendi aqui tá bem Tá bem, é um grande nome pra nossa equipe, né? Ele só chegaria na próxima janela Então, dito isso, rapaziada Vamos amassar o Flamengo agora, tá entendendo? Opa, oferta pro Praxedes, Palmeiras, 18 milhões Pô, ele vale mais, hein? Vamos negociar essa aí, ô Abel Vou tentar Mano, eu vou jogar 23 milhões Palmeiras é rico A Crefisa tem dinheiro Aí, ó Fechado, pô Tchau, Praxedes Vai com Deus, meu querido Outra oferta para o Praxedes, rapaziada Mas dessa vez é o Fluminense E como vocês sabem, eu não vendo para time rival Então não vou recusar a oferta do Fluminense Foi a menor até do... Do que a do Palmeiras Rapaziada, agora vamos que vamos Jogo contra o Flamengo Nosso elenco Vamos ver se tá descansado Tá descansado Vamos pra cima deles Vamos ganhar essa porra Olha o time dos caras aí Eles vão vir com o Gabi, Pedro Vitor Hugo, Arrascaeta Alan, Eric Vina, Léo Pereira O famoso Carolina Fabrício Bruno Varela e Rossi Infelizmente eles vão tomar uma coça, né? Hoje é dia de urubu virar galinha Bora, rapaziada Nosso ataque é Deverson E Vergete vai amassar eles Bora Oxi Ah, Paulo Henrique entrou desligado já, hein, rapaziada Vamos roubar essa bola Vamos roubar essa bola Olha o Pelé Meu Deus Eu tô errando todos os passes Rouba a bola e erro o passe Vamos esforçado Vamos, Paulo Henrique Ah Meu Deus Hum, aqui eu vou mamar Vamos, Medell Vamos, Medell Boa Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu, cara Não tô Ai O cara esqueceu da bola Vamos, Coutinho Vamos, Coutinho De triveira, meu garoto Não Ô, Coutinho Tá gostando de errar gol, hein, mano Pô, é contra os caras, rapaziada Tem que lembrar disso Porra Nossa senhora Wellen Porra Vamos, Léo Aí, ó Quem não faz Quem não faz, leva, mano Combra essa bola Boa, Léo Meu Deus do céu Olha o Medell Olha eu fazendo medo Vamos, Felipe Coutinho Você é novo ainda, Coutinho Ai, acabou o jogo No contra-ataque, o Daronco Porra, Daronco Mano, eu vou mexer Mano, eu não vou mexer no time, não Vou jogar uns 20 minutos com o mesmo time E depois eu mexo, rapaziada Botar sangue novo no time Ai, meu Deus do céu Se eu sair nele, o cara vai ficar sozinho Ai, glória a Deus Vamos, Medell Late na cara dele, porra Levanta o Gabigol, porra Gabibunda Vamos, Davidson Faz alguma coisa Vai ter que ser o Lucas Piton Não tem ninguém, olha Segurar Ai, meu Deus, mano Essa bola tem que passar, cara Linda a bola Vamos, Piton Olha que merda que eu fiz, cara Boa, Vegete Vamos Não desiste, não Boa, esforçado Vamos, Pai Calma Ai, meu Deus Mano, vou fazer mexidas Vou tirar o Coutinho Mano, vou botar o Addison E vou botar o Paulinho aqui no meio Pra tentar dar uma Rapaziada, um pouco mais rápida, mano Que tá foda Caralho, olha o Lucas Piton Morto já Vou botar o Rojas ali também, mano E é isso Bora Vamos buscar esse empate E essa vitória, hein, rapaziada Vamos, Coutinho Vai lá, outro lado Vai, Vegete Para de fofoca Para de fofoca Cala essa boca E senta logo na piba Ai, ai, ai Eu vou Porra Para de fofoca, porra É ele, caralho Vamos Vamos Para de fofoca, porra Vamos que dá pra virar esse jogo, rapaziada Vamos, Addison Você entrou agora Você tá Você é o nosso motorzinho Olha Olha o Rojas Vai Rojas Vai Rojas Vai Rojas Vai você mesmo, Rojas Isso, porra Vai tomar no cu, porra Vai tomar no cu, porra Vai tomar no cu Você é jovem, caralho Porra Cacete Falei que o urubu ia virar galinha hoje, porra Mano, agora é só Só encevar, rapaziada Só encevar, ó Ó, ó Como é que retranca, ó Não quero perder essa bola Não quero tomar um gol no final, né É isso, porra Vamos, rapaziada Ganhamos, porra Eu falei que nós ia ganhar Toma, caralho Toma Eu gosto, porra Caralho Urubu virou galinha hoje, porra Rapaziada Agora, próximo jogo vai ser contra o Botafogo O famoso bairro Vamos amassar eles Pra Cheds, indo pro Palmeiras 23 milhões Ótima venda Valeu aí, Matheus Por ter mandado vender ele Porque esse cara é um merda Foda-se Vamos ver aqui as contratações Vamos ver se já tem algum Não, ó 9 milhões o Murilo, hein Eu quero ver o avião desse Murilo, hein Luan Freitas Aí, ó Rapaziada Só nome bom Que a rapaziada me mandou aí O Guilherme e o Cássio E que cabe no orçamento Mas agora vamos jogar contra o Botafogo Não vou mexer no time, não Bora que bora, rapaziada Vou começar mais um jogo aqui contra o Botafogo Estamos com a camisa branca, né Essa camisa branca do Vasco Tá linda pra cacete Quem quiser me dar ela aí, mano Tô aceitando, hein O famoso aqui é o clássico das amizades, né, mano Meu Deus do céu Olha o Jefinho aí Boa, Paulo Henrique Aqui, ó, na ponta Paulo Henrique Nossa, Paulo Henrique Linda bola Vai, Davis Nossa Faltou a trivelinha aqui, ó Tá bom, tá bom Chegamos, estamos chegando Ai, meu Deus do céu Meu Deus Olha o Chiquinha cu Dei mole, dei mole Mano, sempre saindo atrás, mano Que bizarro Todos os jogos Vamos sair tocando bonitinho Boa, Pae Cara, olha o Pae tem uma visão que Meu Deus Vai, Davis Ai, porra, Coutinho Pô, Coutinho voltou Mas não tá mostrando pra que que veio, mano Meu Deus Olha esse perigo de bola Vamos, Pae Agora você corre pra recuperar essa bola, Pae Isso Vai, Davis Porra, o foda é que o Davis é um barco também Que bolão Que bolão Que bolão Foi do Coutinho Só foi falar que ele tá jogando mal Que ele fez o gol Toma Felipe Coutinho Nossa, o Jefinho é ensaboado, hein Vamos ver quanto que tá o Jefinho, rapaziada Boa, olha o Jardim Acho que o Jefinho chegaria pra somar Legal no Vasco, hein O que que vocês acham, rapaziada Deixa no comentário aí se eu contrato o Jefinho ou não Copitão Toma Ei É falta ali, Juiz Quase que eu paro de fofoca, mano Boa Ah, acabou de novo Vou contratar, que porra Daronco, filha da puta Mano, rapaziada Já vou mexer no time que eu tô precisando de mais gás Vou tirar o Pae Porra, sacanagem eu tirar o Pae, né, mano E vou botar o Paulinho, mano Porque eu gosto Eu gosto do Paulinho demais, mano Futebol do Paulinho é muito bom, mano Muito bom Tem que ficar de olho no Ele aí, ó No Lucas Piton, mano Que o Lucas Piton já tá cansando Vai, Piton Pra dentro Ah, eu tinha que ter vindo pra canhota mesmo, mano A troca de passe tá bonita, mano Não Meu Deus Meu Deus Isso aqui não pode, mano Buscar o resultado de novo, mano Muito ruim sair atrás, mano Ei Olha, errando os passes Ó, dá no... Ah, era no coach, mas vai Vai, Davidson Faz alguma coisa Gol Porra Caralho E foi do Paulinho, mano Foi do Paulinho Eu falei que eu gosto do futebol dele, mano Eu falei Tá lá, pô Toma Olha Vamos, vamos recuperar essa bola Pra fazer mais um, rapaziada Vamos, vamos Vamos, Paulo Henrique Vamos, Paulo Henrique Uh, 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 uh Late na cara dele, porra Ai, deixou o Tiquinho Soares sozinho Ai Vamos fazer mudança, rapaziada Colocar o Addison aqui no Felipe Coutinho O Rojas no lugar do Piton E é isso Mano, vou colocar o Rossi também, rapaziada Vou colocar o Rossi no lugar do Davidson E bora que bora Pera aí Não E vou mexer aqui, ó Vou botar o Vejete nesse lado aqui A de bala vai mostrar pra que ver Vai fazer dois gols agora Não, 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 não Calma, rapaziada Calma Vamos, porra Para de fofoca, caralho Para de fofoca É ele, caralho Porra, o Rossi conseguiu Porra, não ser marcado por ninguém Ainda deu Porra, lindo gol Vamos, rapaziada Ainda dá mais Ainda dá, ainda dá Dá tempo ainda Ó a de bala Linda pedalada a de bala Chuta Ai Para mais forte, hein A de bala Ah, vou tomar outro gol Boa, olha o Jardim Meu Deus do céu, mano Falta um minuto Um minuto não Dez minutos vou fazer mais um gol Dá tempo, dá tempo Vai na bola Boa Meu Deus do céu Tem que tirar esses canto aí deles, mano Ai, sobrou a bola pro cara Meu Deus De novo de cinco, cara Pô, perder pro Botafogo é sacanagem, mano Não dá mais não, mano É pro Botafogo não Pra pé Chega perto de mim não, mano Chega perto de mim não, mano Chega perto de mim não, mano Chega perto de mim não, não Pro Botafogo não, mano Pro Botafogo não, mano Perder pro bairro, mano Nossa senhora Se eu tome esse gol Porra, acho que eu choro Ai, mais um escanteio, mano Escanteio, os caras sempre Isso Ah, olha lá Sempre sobra pra um Nossa, que derrota amarga, hein, rapaziada Que derrota amarga, ó Gostinho de merda na minha boca, mano Porra, per... Ai, perdi pro bairro, rapaziada Rapaziada, próximo jogo é contra o Fluminense, hein Rapaziada, chegou a avaliação de alguns jogadores aqui, hein Ó O Felipe Mas ele tem 34 anos O Otamendes Só que aí tem 36 Esse Camutanga Tem 30 Mas é barato Agora tem que esperar o Joaquim E o Murilo Esse Luan Freitas Porra, Guilherme Mandou o Luan Freitas aqui É sacanagem 62, avial Sacanagem Agora é ver esse Murilo Porque o Murilo eu acho que dá pra comprar, hein, rapaziada Esse Murilo deve ser um bom zagueiro E o Joaquim 18 milhões Rapaziada Então é isso Muito obrigado a quem acompanhou até agora Comente aí muito o que vocês querem que eu faça Quem que vocês querem que eu contratem Se vocês querem que eu contrate algum jogador diferente Muito obrigado pelo apoio Deixe seu like e se inscreva no canal, rapaziada Tamo junto Tchau